Quando eu te pegava com jeitinho, te pegava com carinho, te fazia delirar Tu não é mais moça, então para de ser trança Por causa de uma briga já quer se mudar Eu não dou dois dias pra bater uma saudade Você fica com vontade de querer ligar É tudo pra estadeiro, simples de ser resolvido Então para de intrigar, vê que você vai voltar então